Meninas, eu sou a Lawane e essa é a Leite. A gente está querendo ouvir o canal, espero que vocês se despeguem. A gente está aqui no parquinho, a gente está aqui no parquinho para brincar. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que a gente está brincando. Bora, deixa eu encerrar vocês. A gente está aqui no parquinho. A gente está aqui no parquinho. Agora a gente vai lá na Gangô. Meninas, eu estou aqui no balanço, eu vou gravar vocês e descer. Eu estou aqui no parquinho. Eu estou aqui no parquinho. Eu estou aqui no parquinho. Agora eu vou gravar. Meninas, a Wetland andando de skate. Eu estou aqui no parquinho. Eu estou aqui no parquinho. Eu estou aqui no parquinho. Transforma! Espera! Eu estou aqui no parquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL